O projeto de construção do Carribean Town Hoje é uma fecha que vamos celebrar o groundbreaking do projeto que ainda não está anunciado publicamente o início da construção do Carribean Town. Depois de quase dois anos trabalhando duro no Rio de Janeiro, hoje é a primeira viga em Vindilândia e é um trabalho para o edifício Torçam Caco. O projeto de construção do Carribean Town é um projeto de construção do Carribean Town em Vindilândia. É um projeto inovativo e acessível para a gente. A gente pode aproveitar a oportunidade que não tem agora, não tem inventário de apartamentos e de vila. O momento está em Vindilândia? O momento está em Vindilândia. Todas as vidas estão em Vindilândia. Tem gente que está procurando, e que o portátil ainda tem algum tipo de incertidumbre, o que é um projeto vertical. A gente está aconselhando, vem, busca informação, vem, sinta conosco sobre... a gente quer dois viajar, um projeto de maneira Carribean Town, com a empresa que nos está oferecendo, com a possibilidade de financiamento que nos está oferecendo, dificilmente está bem a troca. É um grande honra para nós. Estamos de Belo Horizonte, Brasil, participando em um evento tão importante aqui em Aruba. Começamos com a fase de engenharia do projeto. Começamos com a fabricação, e agora estamos aqui, começando a assembleia das estruturas. As estruturas estão vindo de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no Brasil. E ser parte de um projeto tão importante aqui em Aruba é definitivamente algo que nos significa muito. Nós tivemos uma relação tão boa com o Sr. Antônio Honorato, o Sr. Victor Acosta, todos os equipamentos da cidade de Carribean. e nós já temos o nosso staff local aqui, ajudando a assembleia das estruturas. E é algo que nos significa muito, e nós estamos muito felizes estar aqui. A qualidade do produto é algo importante. Exatamente. Nós temos o que é considerado, hoje em dia, o maior e mais up-to-date fabricação shop na América Latina. E algo que nós focamos muito, é a qualidade do produto, e a standards, proceduras, ser optimizadas, e temos, no final do dia, um produto top-notch. E nós temos uma grande, grande quantidade de defecção. E algo que nós podemos notar aqui, é que todos os colunos que chegaram aqui em Aruba, não tem defecção, tudo se encaixou com a base. E isso é o que nós tínhamos. Qualidade, e nosso clientes estarão feliz até o final do dia.